A CIDADE NO BRASIL Vem aqui? Vem aqui o que se passa? Matete! Vem aqui? Ah, como se nous prende a casse na sua pukanga? Matete! Yauda mamma tia i camara tu gof deixa sicuramente Pukanga? Elena, ja lena sniga Elena sniga, 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 sniga... Pukenka? Eh pukeunzi O que a ne... O que a ne panici? Me �i no... Me deshoe, They are the man Ne... O que a gente tem? O que a gente tem? Ok... Ok Kikoa não é a minha mãe Estou! Põe! Põe, puõe! Vem soa da minha, ae! 開始! Euf, não! Atu, mamã? Atu! Atu! Atu na peroa! Matejo O que não me dá muito? O que? O que? O que não tem problema Matejo, é bom, mamá Vamos, vamos, vamos Pucho 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 Matejo, mamá Matejo Pucho, por que você não me diz assim? Como está? É, não me diz assim E você pode fazer uma casa Não, eu tenho uma casa E, não... Não, não me diz assim Mas se me diz assim Mas, meu amor, minha cara Mas, meu amor, você é um homem Mas, não pode ter que não, não pode ter que Mas, não, não não pode ter que Não, não Mas, não E como eu lhe mostro E como eu te mostro agora E agora, quando se bateria para mim. Kaka! 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 E aí, Kaka! E aí, Kaka! E lá, e lá, mostra! Matejo! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não gosto muito. Não gosto muito. Vamos lá, vamos lá. Agora, quando alguma coisa que eu faço? Saudita, você pode falar aí, viu? Porque eu não vou ficar com ela para mim. Para não ficar com ela, não se você vai cura.